Dentro do programa Alô, Alô, Morro Redondo pela Rádio Bonfim FM 87.9 Nesta terça-feira, 14 de dezembro, recebemos do estúdio a diretora do Departamento de Meio Ambiente, Daniela Idobe, que já fazia algum tempo que a gente não tinha um momento devido aos compromissos nessa reta final de ano, mas a gente conseguiu uma agenda com ela para falar hoje especificamente o balanço das ações realizadas pelo Departamento ao longo do ano e também já projetando algo para o próximo ano. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Diolis. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bonfim. Então, estou aqui mais uma vez, né, depois de um certo tempo. Na verdade, a gente quer fazer de 15 em 15 dias, mas às vezes a demanda, né, tanto lá do Departamento como aqui da rádio também, a gente não consegue se organizar. Mas, pelo menos assim, uma vez por mês ou algo nesse sentido, a gente vai conseguir estar sempre aqui para poder repassar informações à população, né, da parte ambiental, tirar dúvidas também, se o pessoal às vezes tem alguma dúvida, quiser me mandar pelo WhatsApp ali, porque a maioria já tem meu contato. e a gente pode estar esclarecendo aqui, né, porque eu penso assim, a rádio também é uma forma de educação ambiental, né, para a gente repassar a conscientização, educação ambiental, tanto para a população que mora na área rural, que escuta bastante a rádio, assim, né, o pessoal vai lá no departamento e diz, ah, escutei teu programa, eu não sabia da função da coleta dos eletrônicos, por exemplo, então eu acho que é um canal que a gente tem aqui e que a gente tem que aproveitar, né. E o que você tem preparado para destacar de ações importantes? A gente sabe que teve a pandemia também, que muitas atividades acabavam sendo de forma diferente, né, não está voltando aos poucos a normalidade, né, e vocês também tiveram alteração de endereço também, né, ficaram um tempo sem telefone no local, né, e agora já tem um contato, né, mas é importante, né, situar os ouvintes que vocês estão em um novo local, né. Isso, exatamente, a gente está na Avenida das Acasas, número 25, tá, uma casa azul ali. Já vai casa verde mais. É, agora não é mais a casa verde, nem a Secretaria de Saúde, né, quem sabe tem que mudar para casa vermelha, né, o grego não está muito bem, né. Aí a gente já vai mudar para sul, né, porque... Mas vai descontrair, né, um pouco. Já prefiro a casa azul. Mas, enfim, nós estamos ali, então, na Avenida das Acasas, número 25, hoje a gente está com o telefone, tá, pessoal? Então, quem quiser se comunicar com a gente, pode ligar para o 3224-0120, e agora tem o ramal, que ali do departamento é o 216, então o pessoal pode entrar em contato com o nosso por telefone. Eu gostaria de aproveitar, então, essa oportunidade que eu estou aqui, agradecer, né, Em primeiro lugar, a gente agradece a Deus pela vida da gente, pelo andamento do departamento, que a gente tem bastante trabalho e isso é bom, né. Agradecer a população que sempre participa das nossas campanhas, né. Agora, a última que a gente fez foi essa campanha dos eletrônicos, onde a gente fez uma distribuição de mudas, né, para a população que participasse, e a gente teve bastante movimento, assim, o pessoal procurou. A última campanha que a gente fez com a empresa aqui, né, dos eletrônicos, que foi lá no dia 7 de outubro, só para repassar para a população em números, assim, a gente arrecadou 8 toneladas de resíduos eletrônicos. Então, a gente vê como a população está participando, né, e como isso é bom para o nosso meio ambiente, hoje a gente não encontra mais, que nem a gente encontrava um tempo atrás, televisões, fogões jogados na beira de sanga, né, que a gente já teve que fazer alguns recolhimentos. Então, a população está participando, porque a gente está conseguindo fazer mais seguida também essas campanhas. Só que eu também queria esclarecer para a população que hoje, nesse novo endereço, a gente está conseguindo receber esse resíduo eletrônico diariamente. Então, as pessoas não precisam, quando queimam a televisão ou queimam o rádio, não precisa estar esperando o dia da campanha para levar esse eletrônico. Então, vocês podem ir ali no departamento, que a gente tem um local para vocês disponibilizarem esse resíduo. E, algumas dessas vezes, a gente consegue algum brinde, alguma coisa para a pessoa que participa. Ou um copinho que a gente tem lá no departamento, porque eu acho que a gente tem que dar esse retorno também para a população, porque a gente vê o quanto as pessoas também se mobilizam, né, para participar e para não descartar em local inadequado esses resíduos. pilhas também, né, o pessoal me procurava bastante ano retrasado, e a gente não tinha, né, a informação, assim, para uma destinação correta de pilhas e baterias. Então, hoje a gente também tem, dentro dessa casa azul ali, a gente tem um containerzinho ali, né, específico para o pessoal descartar, então, suas pilhas e baterias. Então, vocês podem estar guardando na casa de vocês, dentro de uma garrafa PET, a gente sempre orienta assim, né, coloca as pilhas dentro de uma garrafa PET, quando a garrafa PET está cheia, vai lá no departamento e descarta essas pilhas, e depois vem uma empresa especializada que faz a coleta desse material. também falando em pneus, tá, a gente tem a coleta anual também, todos os dias, no caso, do ano, vocês podem estar descartando pneus usados ali na Secretaria de Desenvolvimento Rural do município, tá, então, essa parceria aí com eles, e vocês podem estar disponibilizando ali, no horário de funcionamento da Secretaria. Esse ano, né, até o presente momento, a gente arrecadou em torno de 150 pneus. Não é um número, assim, que a gente possa dizer que é um número grande, mas já, pelo menos, a gente consegue ter a participação também da população nesse sentido, né, que nem eu digo, agora chegou o verão, tem a função do mosquito da dengue, né, tem os agentes de endemias que vão nas casas de vocês, muitas vezes orientam vocês a não ter esses pneus, né, o Vitor e a Bruna, né, que cuidam dessa parte aí, orientam vocês a não terem, né, água acumulada em pneus, e aí, muitas vezes, a população ligava pra nós, ah, onde eu posso descartar esse pneu, né, então, hoje a gente tem também, então, pode levar no horário de expediente da Secretaria de Desenvolvimento Rural lá, e descartar esse pneu, que de 15 em 15 dias vem uma empresa especializada, essas empresas, elas fazem uma parceria com a Prefeitura, tá, pessoal, então, não é pago nenhum valor pra essas empresas, tanto da coleta dos eletrônicos, como das pilhas, e também como dos pneus, eles vêm gratuito no município, só que eles vêm num determinado ponto, né, então, muitas vezes, dos pneus, a população me liga, né, e diz, ah, mas eu não tenho como levar os pneus ao local, não tem como a empresa vir na minha casa buscar, infelizmente não, pessoal, porque como eles fazem essa coleta gratuita, né, e é uma parceria com a Prefeitura, então, não tem como eles pegarem na residência de vocês, então, a única coisa que talvez vire um transtorno, mas que daqui a pouco o vizinho que tem um reboque lá possa ajudar, seria vocês levarem, então, esses pneus até a Secretaria. Seria mais ou menos isso, da função das campanhas que a gente fez, a função das escolas também, né, que a gente gostaria de ter feito a Semana do Meio Ambiente, que é lá em junho, a gente não conseguiu fazer devido à pandemia, mas eu espero que agora, no ano que vem, a gente consiga se organizar pra fazer uma semana bem legal junto com os alunos, porque eles que são o canal, né, de conscientização, de divulgação pras famílias, então, eu espero que pro ano que vem as coisas estejam melhores e a gente possa estar entrando dentro das escolas e fazer algo diferente que envolva os alunos, né, e envolva as nossas crianças, que são o futuro aí, pra gente poder cada vez mais conscientizar a população. O que ainda pega, né, Jones, que eu posso falar aqui, que a gente pode dizer que ainda deixa a desejar, digamos assim, que é o pessoal lá da central de triagem, que me repassa essas informações, é a separação do lixo ainda, né, pessoal, que a gente sempre bate na mesma tecla, às vezes fica, parece chato, mas ainda vai bastante lixo misturado lá pra central de triagem, né. Então, eu queria reforçar aqui, que na quarta-feira, pessoal, só gravar esse dia, já tá bom, na quarta-feira é o dia de vocês colocarem todo tipo de resíduo úmido na frente da residência, incluindo papel higiênico e fralda descartável, tá, então, só na quarta-feira. Na segunda, na terça e na quinta, nos locais que passa o caminhão, é só o lixo seco, que seriam os recicláveis, garrafa pet, latinha de alumínio, saco plástico que não esteja contaminado com nenhum resíduo, por exemplo, aqueles sacos de carne, né, o pessoal também fica na dúvida, não, aquele ali vai pro da quarta-feira, só se vocês conseguirem lavar ele, dar uma secadinha, aí sim pode ir pro lixo seco. Mas seria isso ainda que deixa a desejar, digamos assim, sabe, que a gente tenta reforçar, mas às vezes talvez o dia a dia é corrido das pessoas também, né, a gente não tá aqui pra tirar pedra e nem pra julgar ninguém, a gente sabe que o dia a dia é corrido, mas se vocês puderem ter só essas duas separações dentro da residência já tá ótimo, né, o lixo seco, do lixo orgânico e do rejeito, que entra o papel higiênico, a fralda descartável. Importante essas informações que você reforçou aí, né, porque são campanhas que são realizadas ao longo do ano, né, porque tem sequência aí e dependendo da situação é feito em alguns momentos, como é o caso dos eletrônicos, que tem a campanha reforçada mais forte durante o ano, durante uma ou duas vezes, né, dependendo do cronograma também com a empresa que vem captar esses resíduos, mas vocês disponibilizaram ganhar mais pra população, que pode ao longo do ano, é segunda até quinta-feira, né, isso, que pode levar ali diretamente do departamento, leva aos poucos, né. Isso, é, grande quantidade, assim, pessoal, pessoal, às vezes que trabalha com algum eletrônico, ou coisa assim, televisões em grande quantidade, aí a gente pede, prefere deixar pro dia da campanha, que o caminhão vai tá aqui, até pra descarregar, né, esse material, aí a pessoa não precisa tá descarregando, e até porque a peça, ela também não é tão grande, né, então seria assim, ah, queimou uma televisão, um rádio, uma máquina de lavar, entendeu, esse aí, pra não deixar pulando na residência, a gente tá recebendo lá, mas grandes quantidades aí já complica também, porque não tem pessoal lá pra ajudar no descarregamento e tudo, né. E a questão de um ganho também que vocês tiveram, foi a questão de receber as pilhas e as baterias, né, e aí o pessoal coloca, no caso das pilhas, é dentro de uma garrafa PET, né. Isso, e aí chega lá no departamento, abre a garrafa PET, né, ou a gente ajuda lá também, pode deixar a garrafa lá, que depois eu coloco dentro dessa lixeira específica que a gente tem de pilhas, porque as pilhas vão soltas dentro dessa lixeira. E outra coisa que também eu não falei, que é a coleta do óleo de cozinha usado, né, que a gente também tem todos os dias. Tem uma bombona ali na lateral dessa casa azul, onde a gente tá, na Avenida das Acácias, número 25, a população pode ter também em casa uma garrafa PET ou algum frasco bem tamponado, e estar levando ali no departamento e colocar, então, essa garrafa PET dentro da bombona azul que tem ali no departamento, pra descarte, no caso, descarte correto. E lembrando que essa questão aí é importante você destacar, porque já teve, inclusive, neste ano, oficina pra confeccionar sabão, né, com óleo de cozinha. Exatamente. Aí a gente pôde ajudar, né, o pessoal foi lá, pegou, né, e a gente tá sempre à disposição ali, porque a empresa também, ela vende tempos em tempos, então, se alguém precisar pra fazer sabão, ou coisa, nesse sentido, é só falar com a gente ali, pode retirar, não tem problema nenhum. Nesse dia aí também a gente teve a parceria lá dos guris da central de triagem, do pessoal da associação, que eles também forneceram pra esse pessoal do curso as caixinhas de leite, né, Então eles tinham tudo separadinho lá, então eles forneceram a caixinha de leite pro pessoal poder confeccionar esse sabão dentro dessas caixinhas, né. É, esses materiais aí, é importante, né, que as pessoas acabam reutilizando, né, é um material que, com reuso. Isso. Como aconteceu agora também, a gente estava sempre pedindo aí, garrafas PET, o pessoal do CRAS queria confeccionar guirlandas de Natal, né, as garrafas PET. A gente sabe que tem a questão das tampinhas também, que muita gente consegue também, né, arrecadar, né, então, sempre tem alguns objetos aí que são bem valiosos, né. É, com certeza. Importante essas informações, a gente tem, a princípio, sexta-feira, pelo cronograma de lixo da área rural, é a última coleta. Você disse que está em conversa com o secretário, o Darlan, pra ainda ter um retorno, se essa vai ser a última coleta da zona rural, né, deste ano. Isso, deste ano. E também a projeção do calendário, de como vai ser no ano que vem, né. Isso, aí a gente está em conversa ainda, né, mas provavelmente até sexta-feira a gente já divulga, né, pelo menos a coleta de janeiro, como é que vai ser, né, como é que a gente vai dar sequência ali no cronograma, pra não deixar ninguém sem atendimento, né. A gente sabe que na colônia a gente faz mais ou menos de dois em dois meses em cada localidade, né. A gente conseguiu reduzir, porque antes era de três em três meses, mas a gente conseguiu reduzir pra dois em dois meses. Então, a gente não quer deixar ninguém desatendido, né. Então, a gente está conversando ali, está ajustando, porque como a véspera do Natal e do Ano Novo vai cair bem numa sexta-feira, né, vão ser duas sextas-feiras que não terão coleta. Então, a gente vai ter que ver como é que vai se dar sequência ali no cronograma. E a questão que também a gente vê como um ganho, né, que se teve, depois de várias alterações de local, é os contêineres que estão agora bem localizados ali dentro do pátio da Prefeitura, na área da Secretaria de Obras, onde as pessoas do horário de expediente da Prefeitura podem descartar os resíduos ao longo do ano de segunda a sexta-feira. Ali tem o contêiner do lixo seco e do lixo orgânico. Então, o pessoal da área rural, quem vem pra cidade, tiver um espacinho no porta-mala, quiser descartar, mas tem que ser dentro de uma sacola bem fechadinha, dentro de uma caixa ou dentro de um saco, né. É, exatamente. A gente até estava com um problema, né, mês passado. Eu até pedi pra tu divulgar aqui, se eu não me engano, que o pessoal estava descartando o lixo direto dentro do contêiner, né. É, descarregando, abre a sacolinha e o saco despeja, né. É, e aí fica complicado, porque os guris fazem a coleta pelo... Pegam direto os sacos de lixo, né, pra colocar em cima do caminhão. Não tem como pegar o contêiner, né, pesado e colocar pra cima do caminhão. Aí a gente deu essa reforçada e eu acho que deu uma melhorada que o pessoal não comentou mais. Mas cuidar com isso aí, tá, pessoal. E aí separar ali também, né, o verde é os resíduos recicláveis e o marrom é o resíduo orgânico. Lembrando também que o pessoal que queira descartar vidro da colônia, né, no caso, que como na colônia passa só duas vezes por ano o vidro, o pessoal pode estar trazendo também na última quarta do mês. Botar no contêiner marrom, que aí vai pra coleta corretamente. Outra coisa que foi bom tu comentar sobre resíduos, que eu lembrei agora, pessoal, é que a gente ainda encontra bastante pontos no município de descarte inadequado de resíduos. Essa semana a gente teve ali uma procura no Departamento de Meio Ambiente, ali nos fundos da fábrica da Simons, ali na estradinha aquela, sabe, que passa na lateral ali, que agora até eu não lembro o nome, mas naquele mato ali de eucalipto que tem ali. É ao lado da Minuano, né? Isso. Ali na Vila Áurea. É, ali tem bastante lixo, tem fogão velho, tem material, assim, de óleo, de lubrificante usado, entendesse, então o pessoal ainda faz esse descarte incorreto, né? E ali passa, né, o caminhão passa diariamente, praticamente, nas residências, né? Então a gente pede pro pessoal tomar esse cuidado. E as, que nem eu falei, as embalagens de óleo lubrificante, a gente também tem campanha pra coleta, né? Então não custa as pessoas guardarem e aguardarem essa campanha. Agora, por exemplo, acho que é em março que a gente vai fazer essa campanha das coletas, da coleta de embalagem de óleo lubrificante, né? Então as oficinas aproveitam pra fazer esse descarte e a população também tá disponível pra população, né? E aí, lembrando que quem tem que tá trocando o óleo, né, do seu... Às vezes gosta de trocar em casa a pessoa, né? E acaba guardando aquela embalagem, né? Que aproveita essas campanhas que tem pra descartar corretamente, né? Pois uma empresa especializada pra descarte daquele tipo, né, de resíduo vai fazer. E essa questão é importante. E eu tô recebendo aqui mensagem também, que as pessoas também ficam preocupadas, né? Porque tem uma orientação que é sempre na primeira semana de cada mês, que é feito o recolhimento da zona urbana. Esse pessoal que faz a poda, né, das árvores, a limpeza do jardim, né? Então, o pessoal coloca na frente da sua residência, né? E tem muita gente colocando depois da primeira semana do mês, e aí acaba o vento tocando, acaba indo galho, folhagem, pro pátio dos vizinhos, né? Acaba trazendo um transtorno pros vizinhos, né? Então, e aí depois tem que esperar o outro mês, né? Sim. Então, as pessoas também, uma consciência, moradores aqui da zona urbana, só na primeira semana de cada mês, pra colocar na frente da casa, né? Sim, a gente sempre pede, aí realmente, Dionísio, até foi bom tu lembrar, assim, porque a gente recebe bastante reclamação, assim, da população, principalmente entre vizinhos, assim, né? De que o pessoal não respeita esse período, né? Então, assim, é sempre na primeira semana de cada mês. Às vezes, às vezes, pode ser que aconteça algum transtorno com o caminhão, e o caminhão não conseguir coletar naquela primeira semana, mas aí vai pra segunda. Só que, assim, a população, não adianta tu colocar, tipo, lá na terceira semana do mês, ou na última semana, não adianta, entendeu? Se é só na primeira semana. Então, coloca lá no domingo da tardezinha, se tu, né? Se tu tem compromisso na segunda-feira de manhã e durante a semana, vai, organiza o teu pátio e coloca, então, no domingo da tardezinha na frente da residência. Uma, que a tua residência vai ficar mais bonita também, não vai ficar com aquele entulho, né? Na frente. E outra, que tu não vai estar causando transtornos pro vizinho, e daqui a pouco entope algum bueiro, alguma coisa assim, né? E causa transtornos até pro próprio, pra própria pluvial do município, né? Outra recomendação que a gente também pode, também, pras pessoas colaborar, porque agora tá chegando a época do verão, muita gente vai acampar aí nos arroios aqui da cidade, onde tem as pontes também, e o pessoal aí, às vezes, acontece, muita gente denunciando de sacos de lixo e lixo jogado no arroio, né? Isso é uma orientação, que cada um leve uma sacolinha, um saco, e depois que tomou ali cerveja nas latinhas, refrigerante, ali tem papel que o pessoal leva, né? Sim. Então, que ninguém deixe lixo colocado nos arroios, né? Em locais onde o pessoal tá acampando, né? Sim, exatamente. Levar a sua sacolinha, né? E é tão fácil, né? Eu digo, coloca ali o lixo, na hora de ir embora, leva junto, e leva até a sua residência, ou até a primeira lixeira, né? Disponível na cidade, também não vai colocar na lixeira da população, né? Porque isso é outra reclamação que a gente recebe lá, muitas vezes, as pessoas têm a sua lixeirinha bonitinha na frente da residência, e acaba sendo usada por outras pessoas, que às vezes passam de carro ali, e resolvem deixar o lixo na frente da residência da pessoa, né? A gente tinha uma reclamação também do pessoal que fazia a coleta dos resíduos, o pessoal da coleta, que nas praças tinha muita gente descartando, deixando ali sacolas e saco de lixo. Ali tem uma lixeira nas praças, mas a lixeira é pequena, né? Sim, sim. É mais pra alguém que está ali na praça, né? Que comeu algum lanche, né? Tomou algum refri, que coloca ali, né? A criança comeu algum doce, coloca o papel ali da... Sim, é. A gente até diminuiu as lixeiras, né? A gente tinha umas lixeiras maiores, mas infelizmente estava acontecendo isso, da população que está descartando, né? E aí estava complicando ali para os guris da coleta e tudo mais. Então a gente, o secretário também, a gente conversa assim, resolveu diminuir o tamanho das lixeiras, que é só para o pessoal que está na praça utilizar, né? E aí fica mais fácil também para se manter a praça limpa e organizada, né? Imagina deixar sacos de lixo ali durante, muitas vezes, uma semana, duas, até a coleta do orgânico, por exemplo, com mosca, né? Com gato, com cachorro derrubando aquilo no chão. Então acaba estragando a imagem da nossa cidade também, né? Ainda mais agora com essa questão dos eventos que a gente tem, né? E também do verão, que muitos turistas vêm para a cidade, né? Então é bem legal de ver ali, né? Os locais ali com limpos, né? Sem o lixo esparramado no chão, né? Sim. Então a orientação para as pessoas, para os moradores, e serve também para quem é cidadão, colocar o lixo só, ou na noite anterior à sua coleta do seu trajeto, né? Ou colocar no dia da coleta até umas sete e meia da manhã, né? Coloca ali, que não vai acontecer um risco de você colocar o lixo, às vezes no dia, no dia, né? E acontecer de um horário que já o caminhão tenha passado, né? Orientação até as sete e meia da manhã, coloca, né? Tranquilo, sai para trabalhar, né? Está tranquilo, né? E também evita de os cachorros que estão soltos saírem arrebentando sacola, buscando alguma comida, né? Sim, exatamente, é. Mas são orientações importantes, Daniela, que a gente quer agradecer, né? A parceria com a rádio, né? Claro, cada vez a gente fala de algum assunto, né? Diferente, né? Para orientar a comunidade. E essa aqui de hoje parece que é uma provinha, né? Para ver se as pessoas estão ligadas ligadas no que a gente falou ao longo do ano, né? Sim, sim. Esses assuntos, todos eles a gente falou. É verdade. Durante o ano, né? Então isso segue, certamente o ano que vem, quando vê... É um recorso. Quando vê a Brigada Mirim, poderá ter novamente a patrulha, né? Sim, é. E o retorno da Brigada Mirim, né? Que tinha um trabalho da patrulha ambiental, né? Com certeza deles poderem irem de casa em casa, orientar as pessoas, né? É um trabalho muito interessante que a gente torce para que volte, né? Mas aí não depende só de nós também, depende até da disponibilidade da própria Brigada, né? De ter alguém ali também para ajudar e auxiliar. Mas, quem sabe, é uma chance. E uma questão aqui que é importante se orientar, tem questões também que envolvem multa, né? Nessa parte ambiental, descarte de lixo irregular, né? Sim. E essas questões, as pessoas podem ser advertidas também, né? Isso. Então, quando vocês recebem alguma denúncia, né? Seja na zona urbana ou zona rural, vocês vão averiguar a situação, né? Claro. E aí a pessoa vai ser notificada, né? Então, por isso que é importante todos colaborarem, porque esse setor que você trabalha, ele envolve um leis, né? Sim, sim. Então, as pessoas não podem pensar que é brincadeira, né? Eu sei descartando lixo em qualquer local, né? Sim. É, a gente sempre tenta manter o diálogo, né? E a informação primeiro para a população, né? Mas, em casos extremos, assim, de que, pô, já foi falado, já foi notificado, né? Porque, muitas vezes, a gente notifica daquele prazo para se adequar. Se não tiver outra alternativa, se já foi feita todas as alternativas possíveis, né? Aí é cabível de multa. Mas a gente sempre gosta, por isso que até eu pensei nesse programa aqui, para orientar, para a pessoa estar orientada, né? Porque daqui a pouco acontece casos de que a pessoa não sabia, né? Claro, que tu colocar o lixo em qualquer lugar, acho que qualquer criança sabe que não pode, né? Isso aconteceu no caso da seringa, né? Sim, sim. E foi um alerta, né? Claro. As pessoas que, resíduo de saúde, tem que entrar em contato com as unidades de saúde, né? Isso, exatamente. Aquilo que aconteceu com um dos rapazes da coleta, né? Que acabou espetando a seringa da agulha, né? Sim. Teve que fazer um monte de exame e está sendo monitorado também, né? Exatamente. De tempo em tempo ainda tem algum resenho para ser feito, né? Sim. Coquetel com medicamentos também, né? Então... É, aquilo foi um alerta, assim, né? Para a população, para saber, assim, que não pode, né? Não pode descartar resíduos da saúde. A gente tem, para os medicamentos, a gente tem a farmácia municipal que recebe os medicamentos vencidos, né? E até aqueles que você não utiliza mais, que ainda estão com data de validade, tem a farmácia que recebe também para a doação, para a população mais carente, que às vezes precisam daquele medicamento. E agulhas e seringas a gente orientou, né? Ou coloca no Discartex, quem usa diariamente, né? A insulina e tudo mais, eles ganham um posto de saúde ou de Discartex. Quando ele estiver cheio, devolve na UBS mais próxima da sua residência. Quem utiliza, eventualmente, uma seringa com agulha, coloca numa garrafa PET. Quando ela tiver mais ou menos uns 4 dedos de encher, você leva também a UBS mais próxima da sua residência. Seria isso, então, Daniele? Seria isso. Então, bom Natal para ti, bom Ano Novo, né? E se encontramos no próximo ano aí, com esse momento, com a sensação ambiental, sempre trazendo algo diferente também, dentro da possibilidade de trazer alguém junto, né? Sim, sim. Para poder dar mais ênfase, mais visibilidade de como funciona também para quem recebe esse material, né? Sim. E quem quer colaborar também nessa situação do meio ambiente, nessa parte do trabalho da tua área, né? A gente está com o espaço aberto à disposição. Quem tiver alguma ideia também, pode procurar a Daniele, né? Isso aí. E aí, dentro da possibilidade, a gente coloca junto aqui no programa, né? Isso aí. Queria agradecer também, dizer que a gente está à disposição, né? Como eu sempre falo ali no departamento, para orientar, para informar a população, para receber elogios e receber também críticas, né? A gente está sempre de coração aberto, digo, né? Para sempre fazer o melhor para a população e para o meio ambiente, né? Sempre aberto ao diálogo, né? Que eu acho que é isso que é importante. Então, agradecer a oportunidade que a Rádio Bonfim também deu, para a gente poder fazer esse programa aqui. Agradecer a população pela participação. Mandar um abraço para os guris da Central de Triagem, para o pessoal da associação lá, que trabalham duro lá, fazendo a separação do nosso lixo. Então, todo o resíduo gerado aqui no município é eles que têm esse compromisso, né? Então, o papel deles é fundamental, né? Então, eu acho que eles merecem o nosso aplauso, digamos assim, né? Por tudo que eles fazem lá. Queria que a população pudesse visitar lá, né? Até se alguém tiver interesse em conhecer, pode entrar em contato comigo. A gente pode estar agendando, conhecer o trabalho deles, que é um trabalho digno, um trabalho bonito e bem feito, digamos assim, né? Eu acho que eles que são os protagonistas, se eu posso dizer assim, né? E que fazem as coisas acontecerem lá. Então, eu quero mandar um grande abraço para eles. Eles são meus parceiros. A gente tem um convívio muito bom, assim, eu com eles, né? Então, eu quero mandar um abração para eles. E desejar também que Deus abençoe a cada um que está aí nos escutando. que esse Natal seja abençoado para cada família, para cada lar. Que a gente possa cada vez mais estar espalhando, né? O bem, o amor entre as pessoas e cuidando do nosso meio ambiente, né? Que o meio ambiente não é só jogar o lixo e cuidar das árvores. O meio ambiente somos todos nós, né? Então, a gente cuidando da natureza, cuidando do meio ambiente, a gente está cuidando de nós também, dos nossos familiares e dos nossos filhos das futuras gerações. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigada. E um feliz Natal e um próspero ano novo para todos vocês. A gente conversou, então, com Daniela Idobeck, diretora do Departamento de Meio Ambiente, no momento, com a Cientização Ambiental pela Rádio Bonfim FM.